Não tem câmera não, né? E 447 dias depois de muito noticiário, muita confusão, muita acusação Teve informação aí do arquivamento do caso e está aqui comigo Tudo bem? Boa tarde Tudo bem, boa tarde, prazer estar aqui com você Prazer é meu Tucano do Bico Cumprido, suplente do senador José Serra Esteve na Câmara dos Deputados aí por quatro vezes, é isso? Cinco vezes, lá são cinco mandatos Quer dizer, conhece as entranhas do PSDB E 447 dias depois de todo esse caso Envolvendo a Alston, envolvendo o cartel do metrô Vem a decisão da corte maior desse país O senhor emitiu uma nota ontem dizendo o seguinte Olha, eu recebo com muita naturalidade tudo isso que está acontecendo Mas não vai acabar assim não A coisa vai continuar na justiça Como é que é isso? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com você Você falou cinco mandatos do deputado federal Eu comecei na Câmara em 93, 1º de janeiro de 93 O Collor tinha saído há três, quatro meses O Brasil em seis meses, Jorge, esteve quatro ministros na fazenda O quarto foi o Fernando Henrique Então o Brasil viviu uma situação E os anões do orçamento Então eu cheguei num ambiente quente No momento bom, hein? Eu já tenho uma experiência aí que é considerável Mas nunca passei por essa experiência que você mencionou aí agora Eu fiz esse esforço forte, concentrado Para que essa acusação que foi feita contra mim fosse apurada Porque eu acho que é fundamental numa democracia Você ter o direito ao contraditório Claro, isso é a base da democracia O debate, o questionamento, o tensionamento de posições Mas a antidemocracia é a vilania A vilania de dossiês A vilania de você tentar destruir o adversário De uma forma absolutamente incompatível com a democracia Forjando coisas, não é? Fazendo procedimentos que são inaceitáveis E como eu tive convicção de que isso era uma fraude Sem nenhuma base factual Eu fui para cima O senhor foi muito agressivo, inclusive no discurso Envolvendo até mesmo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso Desde o início Aquilo me surpreendeu, me chocou de uma forma muito forte Porque eu tenho um tempo de vida pública que não é pequeno Eu fui secretário algumas vezes Fui parlamentar, fui líder quatro vezes do partido da Câmara E nunca usei a política para qualquer outro objetivo que não seja política Procurar trabalhar Um dos momentos que mais me realizou na política foi ter sido coordenador da aprovação do Plano Real na Câmara Entre 93 e 94 E depois líder do partido de 95 Quando nós aprovamos as reformas 95, 96 e 97 Isso é que me dá satisfação na vida pública Não está me envolvendo com nomeação de gente Tipo negócio, com coisas paralelas Longe de mim E eles sabem disso Mas o senhor esteve no olho do furacão Seu nome foi citado mais de uma vez E o senhor, pelo que disse aqui Está dizendo que teve o que? Um golpe? Uma fraude? Isso é gravíssimo Totalmente, é uma fraude É grave Por isso que eu digo que não se encerra com arquivamento pelo Supremo Tribunal Federal Agora eu tenho denunciação caluniosa contra o deputado de São Paulo do PT Simão Pedro O ministro da Justiça, o Zé Eduardo Cardoso Eu fico imaginando, Joyce Um homem como o Brossar, como o Tancredo, como o Zé Gregório Que foi o ministro da Justiça Se eles fariam o que fez esse ministro Como ele mesmo contou na Câmara Porque nós inquirimos ele, apertamos ele e ele teve que reconhecer Ele contou singelamente Que aquele papel que foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo Em novembro de 2013 Há quatrocentos e tantos dias atrás Foi um papel que ele recebeu do Simão Pedro Falei, ministro, esse papel não tem assinatura Consta aqui uns nomes O senhor acolheu esse papel? Levou esse papel para o ministério? O senhor registrou o recebimento do papel? Não, eu não registrei o recebimento do papel Porque no Ministério da Justiça tudo vaza Então eu guardei para mim Então ele guardou para ele de maio a novembro No dia 15 de novembro foram presos os mensaleiros na Papuda No dia 20 ele vazou o documento Ou seja, tudo engendrado, tudo armado O ministro não pode receber um papel O senhor pode ser até do partido dele Receber um papel na casa dele, como ele disse em maio de 2013 Pegar esse papel, não fazer nenhum registro de que recebeu o papel Vaza o papel e depois de vazar Manda colocar o papel no inquérito que a Polícia Federal fazia Sobre cartel de trem e metrô em São Paulo Como o chefe da Polícia Federal No momento disse Olha, mas apesar desse papel aí não existe nome de nenhum parlamentar nessa investigação Aí eles fazem o delator Levam para o Supremo Uma primeira inquirição do delator Onde ele, naturalmente em dobradinha com eles Porque o delator disse que esperava do PT emprego e cobertura Para fazer o que estava fazendo Em dobradinha com eles Ele cita o nome de vários parlamentares Inclusive o meu No meu ele tem o cuidado de dizer que nunca falou comigo Mas falava com o assessor meu Eu logo desmoralizei que a pessoa mencionada nunca foi meu assessor É do PSDB, mas nunca foi meu assessor Enfim, a partir daí O procurador-geral Em janeiro do ano passado Disse, olha, o que tem aqui dessa inquisição do delator Não constitui prova Quer dizer, não é suficiente para estabelecer um procedimento Contra os parlamentares Eu preciso de mais informação Aí eles fazem o delator falar outra vez Porque de qualquer forma Isso foram quase 500 dias Então quer dizer, houve informações que iniciaram a investigação O grave, Joyce É que a informação que consta da declaração do delator É o seguinte Que em 2005 Ele foi orientado por alguém Por Mário Bandeira Que foi presidente dessa PTM Que ele devia procurar a mim Deputado estadual Deputado estadual José Aníbal Que eu ia ser presidente da comissão Mas o senhor nunca foi deputado estadual? Nunca Pelo menos que me conste no seu currículo Nunca fui, nem candidato Que ia ser presidente Mais grave Presidente da comissão de transporte da Assembleia Legislativa E que ia distribuir propinas Que interessavam essa empresa Isso é uma coisa hedionda Primeiro que eu nunca fui deputado estadual E segundo que eu não tenho nada a ver com Situações como essas Que foram mencionadas aí Defendo todas as investigações Não tem nenhum problema Não pode fazer Como fizeram agora? E eu estou totalmente isento E quero dizer mais ainda O procurador-geral Deveria ter ido no Google Para ver que eu nunca fui deputado estadual Ou se informado Ou ele tinha informação E não achou relevante Achou relevante que o bandido Delator estava me acusando De uma coisa que eu nunca fiz O que o senhor está buscando na justiça? Uma retratação? Uma idealização? Não, não Eu quero é que Agora A fraude Seja acompanhada De uma informação De uma revelação Dos fraudadores Houve uma fraude Em relação ao seu caso especificamente? Não, eu ouvi com relação aos outros Mas eu falo do meu caso Eu fui um forte opositor Do que a presidente fez no setor elétrico Esse desastre Essa ruína que ela levou ao setor elétrico O rombo disso aí é 100 bilhões de reais Hoje cedo eu estava pensando 100 bilhões de reais É quatro anos de Bolsa Família Ela torrou 100 bilhões de reais Com essa medida provisória que ela fez Para mudar o setor elétrico Ela queria ser a rainha da conta baixa E hoje ela é o tsunami do setor elétrico É um desastre o que ela fez E o que é mais grave É que o ministro que assumiu Disse não, essa medida provisória foi boa Não vai dar certo O ministro que fala que a medida provisória foi boa E está aí esse desastre todo O cidadão que vai para a Petrobras Para encontrar soluções ali De maquiagem O próprio presidente do BNDES Continua o mesmo O Seno Coutinho Que fez aquela política desastrada do BNDES O BNDES está hoje apertado Aquela campeões nacionais Aquilo tudo foi Foi por água abaixo Você acha que o Levi sozinho resolve? O Levi até agora só fez jogar imposto Em cima das pessoas Mais conta de luz O povo vai pagar quase 100% de reajuste Esse ano ao final do ano Então eu fiz oposição forte O senhor está com um discurso muito afinado Óbvio Com a oposição liderada pelo PSDB Eu fiz um discurso forte contra a presidente Eu tentei negociar com ela Ela me garantiu que faria projeto de lei Que fez medida provisória Negociar o que? Negociar uma transição no setor elétrico Do modelo anterior Para um novo modelo Que tinha que ser conversado entre as partes Mas o senhor não respondeu a minha pergunta O que o senhor busca na justiça? É uma retratação? É uma indenização? É uma forma autoritária Aí eu acho que eles resolveriam Vamos pegar esse cara Ah, então o senhor está dizendo que acha que foi vingança Ah, mas eu não tenho dúvida Essa gente quis pegar de algum jeito Quebraram a cara e vão quebrar mais ainda Porque agora eu vou atrás de Se foi o Simão Pedro que entregou o papel apócrifo, anônimo Para o ministro, na casa do ministro Ou foi ele que fez ou ele sabe quem fez A justiça pura é isso Se esse ministro prevaricou levando esse papel anônimo, falso Para dentro do ministério da justiça e não registrou Ele cometeu um ato que é absolutamente incompatível com a função dele Isso é uma coisa meio clandestina Não compete ao ministro da justiça Depois ele colocou isso no processo O procurador-geral no primeiro momento Tinha lá um depoimento desse delator das imens Que estava procurando proteção com o PT Inclusive de emprego, como ele mesmo diz Ele disse que não foi ele que fez isso, o delator No dia que saiu o papel apócrifo, ele deu uma declaração Mandou para os jornais que ele não fez aquilo Bom, então não foi ele Então esse Simão Pedro ou foi ele ou ele sabe quem foi Ele vai ter que falar O ministro da justiça tem que ver como foi toda essa combinação dele Esse jogo de que ele coloca lá os nomes da gente Aí aparece uma delação do delator com os nossos nomes Semelhante ao papel O procurador-geral vê que realmente aquilo não tinha fundamento nenhum Para estabelecer qualquer procedimento Manda pedir mais informações Eles fazem o delator falar outra vez Aí ele concentra o ataque em mim e no Rodrigo Garcia Mas de qualquer sorte, o senhor está dizendo Fui perseguido, foi uma vingança, quero retratação A minha pergunta é, que tipo de retratação? O que o senhor busca? O senhor busca que isso, que haja uma desculpa pública O senhor busca uma indenização? O senhor busca o que especificamente? Eu busco que essa gente não pode desempenhar função pública O senhor vai pedir o afastamento dessas pessoas? Eu vou pedir, mas é óbvio que se sair Que esse deputado faz dossiê falso Ele não tem a menor condição de ser deputado Ele não tem a menor condição de exercer qualquer função pública Isso é totalmente incompatível com a democracia A democracia não criminaliza debate Não criminaliza o contencioso A liberdade de opinião Isso não é crime Eles estão querendo criminalizar Ah, está falando? Então eu vou pegar esse cara Isso é crime Então o senhor vai buscar de uma certa forma o afastamento dele? Não, eu vou buscar que a justiça faça uma apuração Configurando quem for o responsável A justiça tem todas as condições de apurar Em relação ao ministro, José Eduardo Cardoso? A mesma coisa Você já imaginou esse cidadão que andou sendo admitido ou pensado Ou sugerido como membro do Supremo Tribunal Federal? O sujeito que transporta a dossiê? Você já imaginou o Brossar, o Tancredo? Vários dos nossos ministros da Justiça, ou quase todos Transportando papel falso, apócrifo Isso é crime grave Isso não é uma coisa assim Ah não, foi uma O ministro pegou, ele tentou lá na Câmara Dizendo, não, eu peguei O deputado Simão Pedro me pediu para olhar E tal E aí eu peguei e olhei Sabe que o deputado Simão Pedro Eu fui num programa de televisão aqui E ataquei ele duramente Ele pediu o direito de resposta Eu fui lá Sabe o que ele disse? A jornalista apertou, apertou Ele falou Não, eu nem cheguei a pedir para o ministro Para ele levar esse papel Mas eles começam a entrar em contradição Porque a armação é óbvia Então o que eu acho é que Isso do ponto de vista Como meu compromisso com o país Com a democracia Foi por isso que eu me submeti Submeti não Eu sabia que era um processo longo Mas não tem problema Eu vou encarar para deixar claro Que isso é uma fraude Não tem base factual O senhor tem uma espécie de isenção legal agora Para falar sobre esse assunto Uma vez que o processo foi arquivado Em relação ao seu nome Agora, não dá para dizer Que simplesmente não aconteceu nada Porque o próprio governador de São Paulo Já disse o seguinte Olha, nós fomos vítimas do processo Mas também falar Que só se é vítima do processo Mas, Jorge, a Polícia Federal Já encerrou o processo aqui em dezembro A Polícia Federal 31 pessoas foram condenadas A Polícia Federal pediu um indiciamento De 31 pessoas Tem já configurado O Estado está entrando com a ação Contra essas empresas Para recuperar recursos que foram desviados Isso aí andou como nós queríamos Sempre defendemos Nós não estamos querendo acobertar nada Mas falar que o Estado foi vítima Que o governo foi vítima Foi achacado Funcionários públicos Não envolveu políticos A Polícia Federal Teve toda a autonomia para adir E não configurou nenhuma responsabilidade De nenhum político Ela pediu o indiciamento De 31 Lobistas Ou prestadores de serviços Ou pessoas que, de algum modo Estiveram envolvidos Nesse processo de apuração Cartel, metrô e trem em São Paulo Porque a grande jogada É seguir o rastro do dinheiro Você não concorda? Eu vou dar um exemplo aqui Robson Marinho Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Foi afastado, inclusive, pela Justiça Por quê? Porque, gente Estava no olho do furacão E aí é só somar É matemático O patrimônio As pedras do Tribunal de Contas comentam O patrimônio que o Robson Marinho tem É muito superior àquele compatível Com o que ele ganha E aí A Justiça Tomou uma providência Peraí Vamos deixar ele de lado Vamos ver como é Quer dizer que são coisas que gritam aos olhos Siga o rastro do dinheiro O senhor não concorda? Claro Foi o que se fez aqui Foi feita, inclusive, a circularização A verificação De contas bancárias De várias dessas empresas aí O Procurador-Geral Quando ele já não tinha mais o que pedir Para o ministro Marco Aurélio Ele pediu oitiva De quatro pessoas Oitivas foram feitas Em junho do ano passado Então não tinha mais o que pedir Aí ele pede a circularização A verificação De contas No Luxemburgo Na Suíça E no Uruguai De duas empresas Dos lobistas Ele pede para o ministro Marco Aurélio O ministro Marco Aurélio Ele respondeu Disse, olha Isso aqui não tem nada a ver com o processo Mas coincidentemente A Polícia Federal de São Paulo Fez a circularização Sobre essas duas empresas E outras Mas sobre essas duas Não tem uma referência a mim Ou ao Rodrigo E nem nas outras Então se tivesse algum fio da meada A Polícia Federal fez o levantamento Das contas dessas empresas Em Luxemburgo Na Suíça E no Uruguai Mas o procedimento de apuração Foi rigoroso Não justifica É que o procurador-geral Tenha pedido Mais duas Dois membros do Supremo Até entenderam Determinadamente Vamos conceder isso Para o procurador-geral Só que a opinião pública Estava de fora Olhando Pô, o Zé Aníbal Continua naquele processo lá A situação dele Está complicada Aquilo já estava vencido Por isso essa longa exposição Mas o resultado chegou E agora 447 dias depois O resultado chegou O senhor falou muito Nas empresas E não é segredo Para ninguém Que as grandes empreiteiras Aquelas que fazem As grandes obras São em geral as mesmas São os grandes grupos E elas estão Em sua grande maioria Envolvidas na operação Lava Jato Isso é um problema Vocês sentiram isso Dentro do governo Quer dizer Porque as empreiteiras Dizem o seguinte Nós somos achacadas O governo diz o seguinte Não, não é assim não A culpa é das empreiteiras Então fica assim Um jogando a culpa no outro O problema não é mesmo Bom, mas cada coisa É uma coisa Sim, sim Então vamos comparar Sua ação de metrô E trem de São Paulo Com Lava Jato Não, eu estou comparando As empresas que estão No meio do mesmo Do olho do furacão As empresas não querem Sempre se defender Eu vou jogar a culpa Para outro Os incriminados Vão sempre querer se defender Jogar a culpa para lá E para cá No caso da Petrobras Está ficando claro Que ali havia Uma associação criminosa Entre empresas Havia o consórcio Que eles dizem O Clube do Bilhão O Clube do Bilhão Que negociava lá dentro Enfim As coisas estão aparecendo De forma muito forte Esse tipo de política Ostensiva Desse tipo de empreiteira É algo comum? O senhor sentia isso Dentro do governo? Nunca senti isso Nunca fui objeto De nenhum pedido Dessas empresas Nenhum Quando fui secretário De ciência, tecnologia E desenvolvimento Mário Covas Quando fui secretário De energia Relação institucional Então o problema É a cor que se abre Aliás Uma boa relação Institucional dura Eu melhorei Quer dizer No meu período Na secretaria Melhorou muito O serviço de distribuição De energia Em São Paulo A segurança energética Do Estado Nós fizemos um trabalho Forte A Eletropaula Era a terceira Em reclamação No Procon Quando eu saí Era a vigésima terceira Para isso Você tem que estar Em cima Conversando com as empresas Usando a regulação Que existe Para o setor A fiscalização Que é autorizada E etc Agora Quando você entra Em conivência Quando você se compõe Com objetivos Que não são públicos Nem confessáveis Aí dá nisso aí O caso da Petrobras É uma lástima Porque Uma grande empresa Quer saber Outro dia Eu vi o Armínio Fraga Diz Olha Esse governo É um governo Corrupto Incompetente E ideológico Depois ele parou E falou Na entrevista Uma entrevista Que ele deu Para o Estadão Ele parou Pela ordem Incompetente Ideológico E corrupto Porque no caso Da Petrobras A corrupção Foi fortíssima Mas a incompetência Causou maior prejuízo A Petrobras Do que a própria corrupção Eles tomaram Tantas decisões Absurdas Você vê essas duas E finalistas Que pensavam Fazendo o Ceará E no Maranhão 4 bilhões Já colocado Eu lembro muito Do Mário Covas O Covas dizia Obra pública Que não termina É corrupção Porque você pega 100 milhões de reais Investe numa coisa Que vai servir A população E para Esse dinheiro Fica lá parado Como é que pode Deixou de servir O Mário dava um exemplo Desse hospital Você tinha que estar Cadeia nesse Brasil Hoje o hospital Aquele hospital Frias Otávio 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 Frias Ele é um hospital Que devia ser Todo ele um hospital De referência da mulher Fizeram um esqueletão Enorme Quando o Mário Assumiu Guardou o que o senhor Vai fazer Ele disse Primeiro eu vou lamentar Que ao invés de fazer Um esqueletão Enorme desse Gastaram mais de 100 milhões Na época Podiam ter feito 2, 3 hospitais Pequenos Para atendimento A mulher Na zona sul De São Paulo Na zona leste De São Paulo Na zona norte Eu vou fazer Todo o esforço Para concluir Esse hospital E concluir Todos os outros Que foram começados Porque isso Está desperdiçando Dinheiro público A Petrobras Foi o paroxismo Com perde Duas refinarias Enfim É uma pena Agora O que eu acho O Brasil está vivendo Um momento Novo E que tem Desafios Novos Sem dúvida Que sim Eu acho Que nós vamos Ter que reformar O Brasil Eu acho Que as forças Políticas Que não estão Acomodadas Ou comprometidas Com esse cenário Desastroso Que está aí Elas tem que se juntar De algum modo Ter energia suficiente Para revitalizar O país Vamos voltar Para a nossa Política aqui Da terrinha O senhor agora Com essa Isenção Que foi dada Pelo próprio STF Em relação ao caso Alston Vai fazer as malas Para ir para o governo Geraldo Alckmin Vai voltar Para o primeiro escalão A próxima malinha Que eu vou fazer É para o carnaval Você sabe que Eu não desgosto Quer dizer Eu sou um político Fiz política A vida inteira Fui para o exílio Voltei Fiquei a campanha das diretas Uma das coisas melhores Que fiz na vida Depois do impeachment Do Collor Plano real A aprovação das reformas Tudo isso me motivou muito O fato de ser secretário Ter começado a expansão Do sistema de ensino técnico Tecnológico de São Paulo Eu fiz a primeira escola Faculdade pública gratuita Da Zona Leste de São Paulo Mas eu quero voltar A FATEC Zona Leste De vez em quando É bom você ter um tempo Eu não sei que tempo Vai ser esse Essa decisão Saiu ontem Isso é um alívio Nunca me causou Um constrangimento Na minha vida cotidiana Mas me incomodava Agora Vamos dar uma pausa Depois eu vou ver O que eu vou fazer Eu sou suplente Eu estava dizendo Que eu era suplente de senador Aí um amigo meu do Rio Falou O Paulo Alberto O Paulo Alberto Foi um senador nosso Ele dizia que ninguém É suplente de senador É senador suplente Senador suplente Não muda muito Agora o senhor jogou alto Por que? Porque a estratégia clara era Bom Vamos eleger a S. Neves José Serra pode ser ministro E o senhor senador Eu não faço esse cálculo Não faz o cálculo não? É isso que tem Os políticos Eles sabem que eu não faço O que eu fiz Foi o cálculo Na unidade do PSDB Foi nós juntamos Todas as forças Em São Paulo Pela primeira vez Na vida E olha o resultado O PSDB aprendeu Que o PSDB desunido Sempre será vencido Dois terços dos votos Do Aécio Neves Em São Paulo É verdade Dois terços dos votos aqui O partido Olha O que nós trabalhamos Trabalhamos com gosto Porque inclusive havia Uma predisposição Do cidadão Da cidadã A mudança E o trabalho era Mostrar que o Aécio Podia encarnar Estava encarnando Essa mudança E quase chegamos Eu não Não entrei em crise Nada disso Mas daqui a quatro anos Essa história pode mudar Por que? Porque José Serra É candidato a tudo Eu sou candidato A prefeito A candidato a governador A candidato a presidente A candidato a síndico Do condomínio Se tem dez chapéus Lá está ele Querendo os dez chapéus Esse é o José Serra E certamente Você está há pouco tempo Em São Paulo Você está mal informado Não mesmo Acompanhando a política Há muito tempo E José Serra Aliás Com quem eu conversei hoje José Serra Certamente vai buscar Um espaço Daqui a quatro anos E que espaço seria? O governo de São Paulo Ou o presidente da república Vai entrar nessa disputa E a gente sabe que Os olhos grandes Em cima dessa vaga Para a presidência Vem aí O senhor pode assumir Então daqui a quatro anos Está na expectativa? Eu não vou ver essa expectativa Francamente Imagina Eu vou ver agora Eu acho que a gente Tem que ter uma atuação Forte agora Para que o Brasil Não desande O Brasil corre o risco De desandar Aquilo que falamos Rapidamente ali Acho que o Levi Sozinho vai fazer O que o José Feito Ela põe o Levi Lá Põe não Olha eu vou fazer A austeridade aqui Reperar as contas Etc Etc Aí põe o Bandinho Aí põe o Braga Aí mantém o Coutinho Aí não dá nada Nós dizemos o seguinte O fator credibilidade Que uma possível eleição do Aécio Criaria Na nova gestão pública do Brasil Nos permitiria eventualmente Crescer 3, 4% A partir dos meados desse ano A Dilma hoje Não tem credibilidade nenhuma Ninguém confia no que a Dilma diz É uma impulsividade sucessiva Um espírito autocrático Faço Me lembra a coisa do Figueiredo Prendo e arrebento É um desastre Setor elétrico Desastre Petrobras Desastre Eu acho que a gente tem que encontrar Caminhos De evitar Essa derrapagem Tão grande Que ela está fazendo O senhor está assim Daqui a 4 anos Daqui a 4 anos É um tempo enorme Então vamos daqui a 2 Candidato à prefeitura São Paulo Por que eu pergunto isso? Porque assim O PSDB Vai ter que se virar Para arrumar um candidato Por que? Porque a gente tem aí Fernando Haddad Não vai muito bem Obrigada Mas o PSDB Não tem lá um candidato Hoje Que coloque Olha esse é o meu candidato Tem musculatura Então vai ter que buscar O senhor Vai participar das prévias? Como é que vai ser? Pela primeira vez Vai ter prévias? Não Teve prévias Vai ter prévias? O senhor vai estar lá? Eu fui o segundo colocado Disputando com o Matarazzo Bruno Covas Como é que vai ser isso? Veja bem Isso é uma questão Para daqui a 2 anos Realmente Eu não Até aqui Treinado na arte política De responder Não, não, não Eu posso ser O senhor tem desejo? Vamos dar a pergunta Claro que eu gostaria De fazer Ser prefeito De uma cidade Como São Paulo Eu conheço São Paulo bem Eu acho que a gestão Pública de São Paulo Não foge da raia Então não Quer dizer Se for convocado Vai lá A gestão pública De São Paulo Ela é incapaz Desde o Mário Covas Com algumas exceções Aqui e acolá De ter uma 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 ação Convergente Com a vitalidade Que a cidade tem Com o espírito Empreendedor Que a cidade tem É impressionante O que move O paulista É aquela coisa Do Maquiavel É o saber A serviço Do fazer Todo mundo aqui Quer saber um pouco mais Aprender um pouco mais Crescer um pouco mais Governo aqui tem que ter Uma capacidade De facilitar De induzir Nessa direção E de negociar Com o conjunto Da sociedade Quando eu vejo Ações que são tomadas Aí E que o governo Ou é tímido Ou é incompetente Para conversar Negociar Resolver Convergir O prefeito De São Paulo Ele é uma figura Que tem que ficar Uma parte do dia Na prefeitura Nessa parte do dia Ele tem que ficar Na cidade E criando Convergência Nos mais diversos Cantos da cidade Identificando situações Com a rejeição do PT Fica difícil Para o prefeito Fazer isso Fica difícil Porque ele é um tímido Ele não é um tímido Eu acho que ele não tem A propensão Para ser prefeito Da capital Não tem Foi lá Ministro da Educação Mas prefeito Da capital Não rolou Até agora Essa coisa Da ciclovia Ciclofaixa Agora já A própria Veja mostrou Um gasto Excessivo Na implantação Disso aí Um resultado Cada vez mais precário Inclusive mais questionado Pela população Enfim Passado Aquele primeiro momento Não existe Fiat Lux Numa cidade Como São Paulo Existe planejamento Trabalho Ação convergente Entre poder público E a sociedade E as comunidades Isso que está faltando Em São Paulo Então é um desafio Tanto Eu posso ser candidato? Posso Mas isso não depende Vontade Não faz candidatura majoritária Candidatura majoritária Tem que ter correlação de forças Apoiamento E etc Tem muito tempo O senhor historicamente É sempre o candidato alternativo Começa ali na disputa Depois acaba abrindo a mão Abrindo mão Olha, vou, não vou, não vou Acaba Não, não, não vou Olha, eu vou reconhecer Que é de azar nisso aí Dentro do PSDB Porque sim A sensação que dá É que a sua atuação Para o eleitor comum Que não está ali Dentro das entranhas E não está consumindo a política Como a gente que respira a política O tempo todo Então a sensação que dá É que o PSDB Também tem um monte de correntes Como o PT Não tantas Quanto uma A ala de carnaval Quanto o PMDB Mas a sensação que dá É que o PSDB também Em especial aqui em São Paulo Acaba tendo essa divisão É isso? Eu dou todo partido E isso é saudável Tem que ter disputa interna O Mário Cova dizia Partido não pode ter medo de disputa Isso é bom Isso fortalece o partido Faz parte do processo democrático Não foi um espírito de racha De divisão e tal Agora De fato Eu não tenho dado sorte No PSDB não Não né Porque aquela disputa De 2012 Para a prefeitura Eu tinha muita condição De ganhar Na prévia Do jeito que ela estava Formatada De última hora Entrou o Serra Mas o que acontece Nos bastidores dizem que o senhor É muito briguento O problema é esse Não O senhor é muito briguento Eu fui líder do partido Quatro vezes Eu fui presidente nacional Do partido É verdade Isso é conversa Isso é conversa De quem se sente intimidado De ver Uma liderança política Que tem posições Eu tenho posições Mas também sei Conversar Encontrar ponto comum Administrar uma bancada Como a nossa Que chegou a 92 deputados E que tinha que votar Reformas Difíceis Mas o senhor acha Que o senhor não brigou Bem na prévia? Faltou um pouco mais Eu briguei bem na prévia É que eu briguei Com um determinado Quadro Nós éramos quatro Pré-candidatos Daí a pouco Dois saem Para apoiar o Serra Aí muda Muito o jogo Eu trabalhei Cheguei a 32% Acho dos votos Numa próxima Eu faço mais Numa próxima Daqui a pouquinho? Não sei Muito bem O que quer José Aníbal? O que eu quero? Eu não quero Ter essa frustração Depois que a gente Conseguiu dar rumo Ao país Com o plano real Cada dia Me incomoda O quanto A ineficácia A incompetência Do governo E essa Organização política Que nós somos No Brasil Acaba travando Esses primeiros Dez anos Do século Que o Brasil Teve Essa possibilidade Enorme Com relação A commodities Minérios Produtos agrícolas Desperdiçado Por que não se investiu Pesado Em infraestrutura Por que não se criou A logística necessária Para o país Crescer mais A questão nossa De produtividade E inovação tecnológica Que é fundamental Para você ter Uma indústria forte Não anda Nós fizemos um trabalho Em São Paulo Formidável Com esse sistema De ensino técnico Tecnológico Apoiamos tudo Que é iniciativa O governo federal É travado demais Pegou uma oportunidade Extraordinária Podia ter feito Muito mais E agora Está regredindo Essa regressão Na Petrobras No setor elétrico Na infraestrutura Como ela está hoje É terrível Então O meu desejo É de ver isso Eu converso com gente Do outro lado Fala Escuta Mas nós não vamos conseguir Mudar isso Não adianta ficar com briga Desejo de mudança Mais do que ser prefeito Senador Governador É de mudança Claro Por isso que eu digo Olha É cedo para ficar Eu quero estar muito Dentro desse processo Agora De não deixar o Brasil Derrapar Mais do que ele já está Derrapando Esse governo Tem sido nefasto O que fez o ano passado Na campanha eleitoral Nos gastos Nas mentiras Meu Deus Não adianta mais Ficar repetindo isso É encontrar caminhos E isso tem que ser feito logo Muito bem Nosso tempo já acabou Eu aguardo o senhor Então nas prévias Rápido Não Antes disso Eu quero voltar aqui A gente vai acompanhar as prévias Gostei muito do seu debate Tem dado um jeito de conduzir o programa Muito bom Muito bem Não sei se o nosso telespectador vai gostar Mas eu gostei Muito obrigado por ter convidado José Aníbal É tucano do bico comprido Plumagem espessa Tem aí uma longa carreira Aliás O senhor tem uma longa carreira Mas o senhor também tem um problema no seu currículo É O senhor estava lá nas entranhas do PT Antes de ir para o PMDB E depois para o PSDB Que é isso A culpa também é sua Eu voltei do exílio Amigos vários Estavam voltando Todos Ah, esse partido novo Tal Depois de um ano Um ano pouco Saí Já vi que não dava samba A briga era muito forte internamente Qualquer questão Era disputada Não sobrava tempo para você fazer a política na sociedade Que bom Eles aprenderam depois um pouco É, tá bom Muito obrigada pela entrevista Boa sorte Obrigado a você E até a próxima Até a próxima Obrigada pela companhia de todos Aqui em TVJ TV de Veja.com A programação não para Você já sabe Então já já A gente se vê Não se esqueça Ainda tem no Alvo comigo Tem Giro Veja com a nossa equipe E tem aqui entre nós Hoje com Augusto Nunes A gente espera você Tchau Tchau